Saudações a todos aqui com vocês, Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da Ecotraining e agora consultor de caminhões seminovos da DAF Via Trucks ABC. Pessoal, o que nós vamos falar hoje? Qual é o procedimento de partida auxiliar no DAF XF-105? Este aqui é um 510, mas serve para o 460, serve para o 410, tá bom? Então você precisou dar uma partida auxiliar no caminhão. Certifique-se de que no outro caminhão os cabos estejam perfeitamente conectados nas respectivas baterias, positivo na primeira bateria e o negativo na segunda, obviamente. E aqui, pessoal, vocês vão proceder da seguinte forma, né? O cabinho vermelho, o cabinho positivo, chave geral desligada primeiro, vocês irão conectar primeiro o negativo aqui e o positivo aqui. Liga a chave geral e aí você entra dentro do caminhão e faz o processo de partida auxiliar, tá? Para desconectar, tire primeiro o cabo positivo, vem aqui e conecta essa proteção, tá bom? E depois você tira o cabo do negativo, certo? Ok? Bem simples, né, pessoal? Não precisa tirar a capa de bateria nem nada, já tem os pontos corretos, aqui os pontos apropriados para que você possa fazer uma transferência de carga, tá bom? Pessoal, vou pedir para vocês, inscrevam no canal, deixem o like, o joinha, deixem seus comentários, façam suas sugestões, ative o sininho para receber as notificações do canal, você tem DNA, tem diesel na alma, seu lugar é aqui conosco. Agradecer a Deus, muito obrigado do Senhor Jesus, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo!